Aproveito a oportunidade comemorativa para felicitar todos os presentes e desejar-vos um próspero ano de 2016. Acreditamos que a prosperidade não é obra da sorte, nem tão pouco do acaso, mas antes do trabalho individual e coletivo da nossa comunidade, que de resto tem feito um trabalho notável. Aproveito também a ocasião para agradecer a todas as instituições associativas das mais diversas áreas, desportivas, culturais, sociais e de proteção civil, o contributo notável que têm dado para o conforto e qualidade de vida dos nossos concidadãos. Quero ainda saudar todos os empresários do nosso Conselho, que têm dado um forte contributo para o crescimento económico, o emprego e o conforto social do nosso Conselho. Na realidade, e olhando para este último ano, temos muitas razões factuais para acreditar que este ano tem muitas condições para o encararmos com prosperidade e, sobretudo, com muita confiança. Lembram-se, com certeza, que o ano passado, por ocasião do feriado municipal, e a propósito da confiança no futuro, vos apontámos como razão a nossa capacidade de surpreender o país. Talvez agora os mais descrentes possam redimir-se. Alguns achariam que seria impossível acrescentar mais valores, notabilidade à marca Óbidos. Eis que o reconhecimento e a classificação da Unesco nos veio colocar no mais alto patamar de prestígio mundial. Óbidos passou a ter, desde o dia 11 de dezembro, uma visibilidade mundial ao lado das cidades mundiais de grande dimensão. Essa classificação não é apenas isso. Ela representa um enorme potencial de oportunidades, seja na nossa economia, entre agricultura, turismo, indústria, entre outras, seja na criação de novos negócios. Na verdade, estas oportunidades serão mais ou menos ampliadas em função de um uso que cada ator lhe quiser dar. É por isso que deixamos o desafio a todos. Façam uso desta oportunidade. A segunda razão prende-se exatamente com a nossa capacidade, com o empenho, a determinação e a credibilidade que tivemos e que temos, junto das entidades responsáveis pelo Portugal 2020, que nos permitiu começar este novo quadro de financiamento europeu com garantias de financiamento nunca antes alcançadas, num início adequado. Financiamento garantido na ordem dos 10 milhões de euros para as mais diversas áreas. Requalificação urbana, ligadas ao programa ativo, educação, componente social, modernização administrativa, entre outras. Esta conquista significa, aposta no futuro, com crescimento económico, criação de emprego, ativo e maior conforto social. A terceira razão. Do ponto de vista financeiro, o município de Óbidos acaba de fechar mais um exercício com uma excelente performance financeira, na trajetória que tem vindo a alcançar. Ora, estes resultados permitem-nos continuar a executar um conjunto de projetos fundamentais para o sucesso de todos. Aliás, face a esta trajetória, foi possível decidirmos a redução da carga fiscal sobre o IMI, sobre manter a isenção de 4% no IRS, manter os 0% na derrama para este IMI. Este IMI que representa uma redução no conjunto destes impostos, uma redução nos cofres do município, na ordem de 1 milhão de euros. em benefício, precisamente, de todas as famílias, com mais impacto, ainda em famílias com menor rendimento e com menor património. E ainda em famílias com um ou mais dependentes. Na verdade, este último ano e o segundo mandato foi marcado por muito trabalho, muita dedicação, mas, sobretudo, por muitas conquistas. E é por essas conquistas, precisamente, que quero, neste dia tão importante, fazer um agradecimento à equipa que tem o privilégio de liderar. Obrigado a todos vós.